Fala pra mim, você do time ficou com raiva da Jane, com o Mjolnir ou do time ficou hypado? Tem também a galera que ficou confusa, né? Tipo, como assim a Jane Foster, agora é Thor mulher? O que está acontecendo? Tem esse time também e é por isso que eu estou aqui, vou explicar pra vocês como a Jane conseguiu erguer o Mjolnir, porque isso fez ela morrer e tudo mais que você precisa saber sobre a participação dela em Thor, amor e troco. Porque sim, a fase dela foi muito boa, de verdade, é praticamente unanimidade que tiveram ótimas histórias nessa fase dela, né? Quando ela ergue o Mjolnir nos quadrinhos. Ela teve várias lutas over power com deuses cósmicos, lutou contra fênix, galera, fênix, uma entidade cósmica, saiu na mão com Odin atravessando um monte de planeta, e o motivo pra ela ser digna foi muito bom também. O Mjolnir, o próprio Mjolnir escolheu a Jane porque a entidade que existe dentro do Mjolnir, sim, tem uma entidade que existe dentro do Mjolnir, a mãe das tempestades, já conhecia e simpatizava pela Jane. Tá Peter, mas isso não significa que a Jane é digna de levantar o Mjolnir. E realmente, tá? Ela tem que ser digna pro encantamento permitir que ela levante o martelo e ganhe todos os poderes do Thor. Mas assim, o que é ser digna? É sempre... isso é uma grande confusão, né? O que é ser digno? Muita gente não sabe, mas ser digno é aquilo de botar a vida dos outros na frente da sua. Só que ao mesmo tempo, ser digno pro encantamento do Mjolnir é ter a dignidade viking, sabe? A dignidade de um guerreiro. Então pra levantar o Mjolnir você precisa ter um perfil de guerreiro. E como a Jane Foster tem perfil de guerreira, Peter? Então, galera, presta atenção. Nos quadrinhos a Jane manteve isso em segredo, mas ela tava lutando contra o câncer. E com certeza você já ouviu alguém dizer que ah, fulano é um guerreiro, né? Travou a batalha contra o câncer. E é essa batalha que a Jane travava. É uma analogia pro perfil de guerreira que fez ela ser digna do Mjolnir. Inclusive, usar o Mjolnir e ganhar os poderes do Thor só agravava a condição dela. Deixava ela mais perto da morte. Só que mesmo assim ela continuava usando o Mjolnir pra salvar outras pessoas porque ela sabia que naquela época o Thor não era mais digno e alguém precisava ter a responsabilidade de empunhar o Mjolnir. Alguém precisava fazer o papel do Thor. Mesmo que seja até a morte, né? Tinha que fazer isso até a morte pra salvar os outros. E pra ela foi mesmo. Ela lutou até não ter mais como e acabou morrendo numa batalha lá nos braços do Thor. Foi realmente um momento triste pra caramba. E tudo isso que eu falei foi só o básico. Tem muitos outros detalhes, muitas outras ideias incríveis dessa fase, ok? A Jane foi uma ótima Thor. Inclusive, o escritor que escreveu essa fase nos quadrinhos, o Jason Aaron, porra, mito total, tá? Foi o mesmo que escreveu a fase do Thor contra o Gore. Que, na minha opinião, é a melhor história do Thor de todos os tempos. Não tem como não hypar vendo o visual da Natalie Portman como Thor. Ficou muito fiel. Tá super fiel ao visual dela nos quadrinhos. Os caras conseguiram dar um jeito de fazer o capacete, o helmet, né? Funcionar sem ficar caricato. Tá muito bem feito. Eu achei incrível aquilo. E eu tenho que dizer aqui o quanto a Natalie Portman trabalhou duro pra esse papel. Porque, olha, ela tá gigantesca, né? Ela tá, tipo, saradá pra caramba, né? Eu não sei se vocês viram as fotos dela nos bastidores do filme. Bota as fotos aí, editor. Galera, dá só uma olhadinha no tamanho dessa maçaroca de braço da Natalie Portman. Na boa, imagina ela te dar uma bifa na orelha, porra. Não vai aguentar, né? Eu de verdade não me lembro de outra atriz, de verdade, que foi fazer uma super heroína e mudou tanto o corpo desse jeito. Ela realmente se entregou a esse personagem, né? Porque a Natalie tem corpo ectomorfo, né? Ela é bem magrinha. E mesmo assim ela conseguiu botar um shape de respeito pra interpretar a Thor. Isso a gente tem que valorizar. Fala sério, galera. Agora comenta aqui embaixo, você tá hypado pra ver a Thor no cinema? Comenta, abre o coração, vai ser maneiro pra caramba, eu tô te falando, eu quero ver a tua opinião. Não esquece agora, se inscreve nesse canal, é só você tocar, toca aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque qualquer vazamento, e vai sair mais, vocês sabem disso, eu vou trazer pra vocês, antes de todo mundo, com base nos quadrinhos, pra vocês chegarem no cinema. Galera, na boa, vocês vão chegar com o filme mastigado, mas você tem que estar inscrito com o sininho. Obrigado por isso, você é fera de imagem. Tamo junto, valeu, fui!